O Bitcoin está buscando se recuperar dessa queda, então a gente entrou aqui no curtíssimo prazo, numa tendência de baixa, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E nesse momento, pessoal, a gente está buscando uma reversão nessa tendência, fazendo aqui um padrão 1, 2, 3. E eu vou mostrar para você o que é importante aqui agora, para a gente poder reverter essa tendência e qual que é a minha expectativa para o Bitcoin no curto prazo. E a gente vai falar também aqui sobre o Ethereum, que está extremamente bullish. Vamos buscar aqui a casa dos 2.800 dólares, pessoal. Vamos olhar também o Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? E qual que é a minha expectativa para o Ethereum? Porque tem um indicador aqui que mostra uma possível correção aí futura do preço. E pessoal, o meu último vídeo teve mais aqui de 1.300 likes. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Se vocês quiserem aqui que eu faça cada vez mais conteúdos, deixa seu like, tá? Isso vai ajudar muito aqui a apoiar meu trabalho. E também se puder deixar aqui comentários no vídeo, isso também vai ajudar o algoritmo do YouTube a levar aqui o conteúdo para mais pessoas. E com isso eu posso impactar mais gente e fazer cada vez mais conteúdos para vocês, tá bom? E a gente vai falar também aqui sobre a dominância do Bitcoin, porque agora, pessoal, a gente está entrando aqui num super ciclo de altcoins que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Então, vamos lá! Bom, pessoal, vamos falar aqui então do Bitcoin primeiro, porque a coisa aqui está ficando interessante. A gente está num momento bem crítico aqui para o preço, tá? Eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo que eu estou de olho aqui no gráfico. Então, pessoal, como a gente tem essa queda aqui do preço, tá? Estou contando aqui também até o último vídeo. O pessoal gostou bastante das ondas de Elliot. O vídeo ficou bem bacana, né? Teve aqui mais de quase 10 mil likes, tá? 1.300... Desculpa! 1.300 likes. Quase 10 mil views, né? 10 mil likes seria incrível, né? Vamos ver se a gente consegue chegar um dia a 10 mil likes um vídeo. Imagina, seria incrível. Então, aqui, ó. Quase 10 mil views, né? O vídeo. Então, eu achei bem legal que vocês gostaram desse conteúdo. Lembrando, pessoal, que isso aqui, tá? Quem não viu, assiste esse vídeo aqui. Ele é só um cenário, tá? Que eu estou mostrando para vocês o Bitcoin. Não tem nada confirmado ainda, tá? Isso é importante vocês terem noção. O meu canal aqui, só para deixar claros para vocês, é um canal que eu faço aqui análise de cenário, tá? Para o preço do Bitcoin. E é importante você ficar atento para todos os cenários, porque a trading é como uma guerra, né? A gente tem que olhar para um lado e para o outro, né? Para não ser pego de surpresa. Então, a gente tem o cenário bullish para o Bitcoin, tem o cenário bearish. Eu queria mostrar para todo mundo, porque o cenário ficar só acreditando que o Bitcoin vai buscar os 100 mil dólares agora de forma super rápida, tá? Eu acho que não é saudável e pode colocar muita gente em perigo. Por isso, eu gosto de mostrar o outro lado da coisa também, tá bom? Então, assista esse vídeo aqui e leve em consideração que eu faço aqui análise de cenários e você faça a própria decisão. O meu objetivo aqui no canal, pessoal, não é fazer que vocês saiam copiando meus trades aqui, copiando as minhas ideias, tá? É fazer vocês aprenderem a pensar, entender como o mercado funciona e com isso vocês vão poder se tornar investidores melhores, tá? Então, é o objetivo do meu canal e cada vídeo eu ensino uma coisa nova. Então, se você assistir o meu canal todo dia, sempre que fizer um vídeo novo, você vai estar aprendendo uma coisa nova e ao longo do tempo, com certeza, você vai se tornar um trader melhor, tá bom? Então, pessoal, nesse caso aqui agora, aqui a gente pode vir aqui para o Bitcoin, tá? A gente tem uma tendência de baixa, a gente pode até contar aqui essas ondas de elétrica para quem quiser aqui fazer mais exercício, né? Então, aqui teve uma onda, tem a onda 1, onda 2, a onda 3 aqui, pessoal, né? Nessa região mais ou menos. A gente tem aqui agora a onda 4, fez uma onda 5 para cá, né? Nessa região aqui agora, tá? Então, a gente fez 5 ondas aqui, caiu com preço, certo? E agora, pessoal, a gente poderia formar aqui a onda ABC de reversão do preço, tá? Isso aqui é um possível cenário que eu estou olhando aqui agora. Então, formando aqui a onda A, né? Formando uma onda B que poderia estar aqui numa região, nessa região mais ou menos aqui, e formar aqui a onda C, tá? Então, essa aqui seria a expectativa de muita gente que está acompanhando o preço do Bitcoin, inclusive eu, tá? Então, aqui, inclusive, pessoal, a gente pode formar aqui agora um ombro, cabeça e ombro, tá? Essa formação aqui dessa região aqui agora, que pode levar a uma reversão dessa tendência, né? A tendência de queda. A gente reverter a tendência aqui agora, formando esse ombro, cabeça e ombro invertido. E quem quiser saber o alvo disso aqui, ó, como é que a gente mede esse alvo do ombro, cabeça e ombro, seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Então, a gente pega aqui desse, desse, do pescoço aqui do ombro, cabeça e ombro até o fundo, né? Que seria mais ou menos essa região. E depois, bota aqui no rompimento do preço. A gente pode buscar a região aqui, mais ou menos, os 64 mil dólares, tá? Se eu romper esse pescoço aqui. Só que, pessoal, eu não estou muito aqui, é... A gente pode olhar esse ombro, cabeça e ombro. É importante você olhar que essa informação é muito interessante, tá? Inclusive, o ombro, cabeça e ombro é uma das figuras, né, de análise gráfica mais importantes que a gente pode avaliar a reversão do, do, né, do preço. E funciona exatamente assim, tá? A gente tem as cinco ondas, as cinco ondas de Elliot e uma onda aqui, as ondas ABC de reversão de tendência, tá? Então, aqui a gente tem o ombro, cabeça e ombro invertido e, ao contrário, a gente tem o ombro, cabeça e ombro normal, tá? Que é o mais... é o temor de todo mundo aí, né, o temor dos touros, né? E agora, nesse momento, pessoal, o que é importante aqui agora, tá? A gente olhar... Porque tem muita resistência para o preço para cima, tá? Esse que é o ponto importante. Então, eu vou puxar aqui, de novo, as regiões de VPDR, do VPREP TV, tá? Quero mostrar para você. Eu vou puxar o VPDR também junto aqui. A gente tem muita resistência para cima, tá? E pouca resistência para baixo, tá? Essa que é a realidade do preço do Bitcoin. Então, está complicado. Se a gente romper esse pescoço aqui, que é essa linha amarela, vou até botar um pouquinho mais forte para a gente poder ver aqui agora. A gente rompendo essa linha amarela aqui para cima, pessoal, ainda a gente teria muita resistência para buscar a região das 64 mil dólares, tá? Então, eu não estou acreditando que, por mais que a gente busque esse rompimento, a gente pode ter aqui um fake out, na minha opinião, tá? Romper aqui, fazer um fake out e depois o preço desromper e voltar a cair, tá? Isso que eu estou acreditando mais aqui para o preço, por isso, possivelmente, aqui eu não vou entrar no long, né? Logo, nesse rompimento. Quem quiser entrar no long aqui, que eu recomendaria fazer, tá? Olhar aqui no long, se a gente romper essa região dos 56 mil dólares. Daí sim, pessoal, tá? 56 mil dólares é uma região aqui, 56 mil e 300, inclusive. É a região que tem muito volume, tá? O POC está exatamente aqui onde o Bitcoin bateu. Está na região dos 55 mil dólares aqui o POC, nessa fase aqui toda do Bitcoin, tá? Que é onde a gente tem o ponto de controle aqui, que tem muito volume, né? Mas a região dos 56 mil e 300 aqui, pessoal, vai ser pancada de romper, tá? Sinceramente, vai ser bem difícil de romper. E a gente tem a região aqui dos 58 ainda, para ainda desgastar mais ainda aqui os touros. Então, vai ser um pouquinho complicado. Eu, na minha opinião, estou acreditando aqui o seguinte, que eu estou vendo aqui para o preço do Bitcoin, tá? Levando em consideração o que eu falei para vocês. Como a gente tem muita resistência, pessoal, vou até botar de novo essas regiões do VVVR aqui, tá? E eu acredito que o preço pode fazer algo parecido assim, tá? A gente pode romper essa região aqui agora, tá? Romper essa linha de pescoço, pode acontecer. Ou o preço poderia aqui cair um pouco mais, voltar e querer romper essa linha um pouco mais adiante, tá? Mas à medida que a gente romper esse pescoço aqui, a gente pode ter dificuldade para romper essa região, tá? Dos 56 aqui, né? Cair, voltar a cair, enfim, tá? Voltar a cair com o preço aqui, né, pessoal? E fazer algo assim. E buscar até regiões aqui mais embaixo, tá? Para o preço. Formando o quê? O que que poderia formar aqui agora? A gente poderia formar uma fase de acumulação, pessoal, de acordo com o cenário de COF, que é esse gráfico aqui, tá? Que eu mostrei para vocês também anteriormente. Eu vou entrar mais em detalhe aqui nesse vídeo, tá? Então, agora a gente poderia formar aqui, nessa região, o cenário de acumulação, que eu vou deixar para vocês um gráfico, também um conteúdo aí na descrição do vídeo. Vou deixar um artigo para vocês aprenderem mais sobre essa fase de acumulação, tá? Que a gente pode entrar aqui agora para o preço de Bitcoin, que vai assustar muita gente. Porque aqui nessa fase de acumulação, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, a gente tem, pessoal, regiões que vão buscar aqui até fundos mais embaixo, né? Então, a gente poderia romper até a região lá dos 47, né? Fazer um rompimento nessa região, assustar muita gente para o pessoal vender Bitcoin desesperado, né? Enfim, para depois o preço voltar a subir, né? A gente tem que lembrar que a gente está no bull market ainda, tá? Então, obviamente tem um risco, né? Você pode aqui não vender e o preço cair lá para a região dos 41, enfim, tá? Mas existe isso aqui, tá? A acumulação do cenário de COF que vai botar medo das pessoas para elas venderem Bitcoin barato e depois as baleias jogarem o preço para cima, tá? É como funciona esse mercado, tá? Então, isso é importante vocês terem noção, né? E acompanha aqui esse gráfico de acumulação, o que está acontecendo com o preço. É a minha expectativa aqui, o cenário que eu mais acredito para o Bitcoin que é agora, tá? Eu acredito que esse cenário aqui de distribuição, que eu mostrei para vocês aqui também num vídeo do canal. Inclusive, vou deixar o link aqui para vocês desse vídeo que eu falei sobre isso. Que seria esse gráfico aqui, pessoal, tá? Então, esse gráficozinho aqui eu vou botar junto para vocês dar uma olhada. Está bem parecido, né? Então, esse cenário aqui para mim, eu acredito que não vai tomar forma, tá? Na minha opinião, porque isso aqui a gente levaria uma... Realmente pode levar uma... Uma reversão da tendência de alta, né? Até acabar com o bull market. Então, eu acredito que isso aqui não vai acontecer. A gente poderia buscar aqui até uma região lá dos 43, tá? 43 mil dólares. Eu estou acreditando mais nessa região aqui, né? Que você dê essa região de spring do cenário de acumulação. Então, eu pegaria uma região mais abaixo aqui na acumulação. 43. A gente poderia buscar aqui agora, tá? Então, se você for... Vou botar um stop loss aqui na região dos 47 mil dólares. Daí, pessoal, talvez, né? Se eu romper para baixo aqui, você tem que já recomprar Bitcoin em uma região importante que 43 pode ser um bom nível, tá? Mas a gente tem alvos na região da... Tem também suportes bons na região dos 42 ali, que é o topo. Que é esse topozinho aqui também, ó. Esse topo aqui na região dos 42 mil dólares, mais ou menos. 41 mil e 500 aqui, né? Até 41 mil e 800 aqui tem suporte bom para o Bitcoin, tá? Então, pessoal, eu acredito que a gente vai entrar numa fase de acumulação, tá? Eu acho que o bull market está longe de acabar aqui, na minha opinião. A gente pode botar medo aqui no pessoal para vender Bitcoin barato e o preço subir, né? E, pessoal, por que eu acredito nisso também? Porque aqui agora também a gente rompeu a dominância do Bitcoin para a região dos 49,3%. Então, a gente está entrando aqui no super ciclo de altcoins, tá? Isso aqui é importante a gente ficar atento. A gente realmente rompeu isso aqui, na minha opinião. E desde lá de 2017, dezembro de 2017, a gente não rompe, né? E essa região aqui é a região mais importante que eu comentei para vocês, tá? Tem esse vídeo também que eu falei sobre o super ciclo de altcoins, vou deixar o link aqui em cima. E desde 2017 a gente rompeu essa região, tá? E agora a gente pode adiantar que realmente as altcoins terem um boom muito forte no mercado. Então, enquanto isso, enquanto as altcoins vão dar um show aqui, tá? Se a gente realmente começar a puxar essa dominância aqui mais para baixo, a gente vai poder ver o Bitcoin, né? Começar aqui a acumular, tá? Basicamente andando de lado, começar a andar de lado um tempo, fazer essa acumulação, né? Botar um pouquinho de medo ali no pessoal. Quando botar medo aqui, o preço vai para cima, tá? Então, essa é a questão. Inclusive, aqui vocês podem ver que esse indicador aqui de sentimento, mostrando aqui que a gente está no Fear and Greed Index, a gente está aqui numa região neutra, tá? Então, a gente pode entrar aqui antes do preço voltar a subir, a gente ter uma, botar uma, entrar na região de medo aqui, né? Nesse indicador, para depois o preço voltar a subir, tá? Esse aqui é o cenário que eu mais acredito para o preço Bitcoin, tá bom? Formar aqui uma acumulação, né, de week off por um tempo, enquanto as altcoins vão subir, continuar subindo aí, e várias altcoins ter ganhos incríveis, né? Essa é a minha expectativa. E depois, esses ganhos saírem das altcoins, irem para o Bitcoin e o preço voltar a subir e a gente continuar com o bull market, tá bom? Então, isso aqui que eu acredito mais para o preço do Bitcoin, isso aqui é a minha opinião, tá bom? Mas é o que eu estou olhando aqui agora no curto prazo, né? Eu não vou aqui, vou avaliar se vale a pena entrar aqui no long, tá pessoal? Mas eu acho que está mais aqui, a região de resistência está mais, né, chamando aqui para um, chamando para um shortzinho aqui do preço, tá? Então, vamos ver, eu vou atualizar vocês em breve, que eu vou entrar mais em detalhe aqui em regiões importantes, talvez mostrar aqui alguns vídeos só, operações no detalhe aqui, né? Onde que vale a pena entrar, enfim. Eu estou querendo só trazer uma ideia para vocês aqui, né? Para vocês entenderem para onde o preço pode ir, beleza? E pessoal, não se esqueça, se você está gostando do conteúdo, tá? Vai aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreva aí no canal e ative todas as notificações, porque algumas pessoas me reclamaram que não estão recebendo notificações aí dos vídeos. Inclusive, tem um grupo do Telegram, tá? Que o grupo do Telegram aqui tem muita gente, tem mais de 4.500 pessoas, desculpa, 7.500 pessoas no grupo. Então, aqui você pode também ter ideias de análise de altcoins, o pessoal bota muita coisa bacana aqui, tá? O pessoal comentando aqui se é válido ou não, está aqui o professor Edgar aqui comentando, tá? Inclusive, semana que vem vai ter um vídeo com o professor Edgar que a gente vai falar sobre altcoins, tá? Possivelmente vai falar aqui um pouco mais de altcoins. Eu acho que vai ser o foco mais na semana que vem, tá, pessoal? Que eu acho que o Bitcoin vai acumular aqui, nessa é a minha opinião. A gente vai focar mais em vídeo de altcoins, tá? Então, mantenha a inscrição aí, ativa o sininho e participe do grupo do Telegram, porque vai ter muita coisa boa, tá bom? Vamos falar aqui agora do Ethereum, pessoal, porque o Ethereum aqui, o Ethereum está extremamente incrível. Para quem está acompanhando o meu canal de mais tempo aí, sabe que eu estou extremamente bullish com o Ethereum, tá? E o motivo principal do Ethereum de estar bullish é porque ele é uma excelente oportunidade de acumular mais Bitcoin, né? Então, quem acompanha o meu canal viu o que eu falei aqui, que a gente estava formando esse cone, esse cone há bastante tempo que estou acompanhando ele aqui. A gente rompeu esse cone para cima aqui agora, pessoal, tá? E o Ethereum está buscando a região de 0.054 aqui, tá? Que pode levar o preço, né? Poderia levar o preço aqui para 2.900 dólares, né? De acordo com esse cálculo aqui que eu montei, que seria desse gráfico aqui, inclusive. Então, chegando nessa região aqui do 0.05, 5.4% do preço do Bitcoin, a gente buscaria a região dos 2.970 dólares, tá? Vai depender do preço do Bitcoin, obviamente, né? Então, quase 3.000 dólares. E depois, próximo alvo para mim aqui do Bitcoin, do Ethereum, em relação ao Bitcoin, é buscar a casa dos 4.700, que provavelmente a gente vai buscar lá os 5.000 dólares, tá? Eu estou extremamente bullish com o Ethereum, pessoal. Tem um espaço muito grande. Vai ter um update do Ethereum em julho também. Então, muita coisa boa por vir aí. Então, por isso eu não acredito que o bull market vai acabar, porque tem muita novidade boa saindo no mercado aqui agora. E os governos estão aí destruindo suas próprias moedas, com toda a crise que a pandemia está trazendo. Então, pessoal, esse aqui é o melhor mercado para citar aqui nesse momento, tá? Mas vamos falar aqui um pouquinho mais do Ethereum em relação ao dólar, porque, pessoal, nesse momento, vamos mudar para o gráfico aqui. Acho que estou no gráfico de 4 horas já. É assim. Então, aqui, a gente está vendo o preço subir, pessoal. E o que está me preocupando é o seguinte. No RSI, a gente está vendo o preço aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui um pouco aqui. Acho que está no gráfico de 1 hora, que eu tinha visto direitinho, um pouco melhor. A gente está vendo o preço aqui dar uma subida, né? Enquanto a gente está vendo o RSI descendo, né, pessoal? Então, a gente está vendo que o RSI caindo, né? Ele está caindo aqui. E aqui a gente tem o preço subindo, tá? Então, é essa divergência aqui que me preocupa. Isso pode levar a uma correção do preço do Ethereum, tá bom? Então, se a gente for corrigir aqui o preço do Ethereum, de acordo com essa divergência aqui, vou mudar para o gráfico de 4 horas, fica melhor de ver. Daí, eu acompanhei aqui essa... Faria aqui uma retração Fibonacci, tá, pessoal? Desde esse fundo que a gente fez. Seria aqui, ó. Nesse fundinho que a gente fez, tá? Até esse topo. A gente poderia retrair aqui para essa região, pelo menos para a região aqui do 0,386, que levaria o preço para a região dos 2.560 dólares, tá? Que é até, inclusive, esse topo anterior aqui, tá? Então, eu acho que está bem... Seria bem possível do Ethereum voltar aqui e retestar esse topo dos 2.560 dólares, tá? Então, eu acho que é uma boa compra do Ethereum aqui. Inclusive, vou botar a ordem de compra nessa região aqui também. Obviamente, não 100%, mas vou botar uma ordem de compra do Ethereum nessa região aqui, esperando uma possível correção, tá? Em relação ao Bitcoin, vocês sabem, extremamente bullish, pessoal. O Ethereum vai ter muito potencial aí, tá? Inclusive, falei para alguns amigos aí que não estão em criptomoedas. Perguntaram para mim, André, o que eu faço para investir em criptomoedas? Cara, compra Ethereum. Esquece, entendeu? Compra Ethereum, esquece que vai subir muito de preço, né? E amigos meus que compraram lá com o Ethereum, estava na casa dos 1.200 dólares. Hoje em dia, estão bem felizes, porque mais que dobraram o capital deles, né? Então, porque realmente é bem conservador, né? E o bull market tinha tendência, o Ethereum era tendência a romper o topo, né? E buscar níveis muito superiores, tá, pessoal? O que mais tem para vocês aqui, né? A dominância do Bitcoin, já falei, né? Basicamente, eu não vou repetir aqui. Então, a gente está aqui numa região importante, tá, pessoal? Nesse momento aqui também, além desse... A gente falar aqui, a gente viu que está na... Numa tendência aqui de... No Fear and Greed Eats, a gente está numa região neutra, né? E nesse momento, inclusive, se a gente olhar aqui alguns indicadores importantes, né? De sentimento, a gente pode ver que aqui o Long Short Ratio está numa região 2.25, tá? Que é... Que mostra que o pessoal está acreditando que o preço vai subir mais, né? Então, é uma coisa perigosa, tá? Que o pessoal está... Todo mundo está olhando isso aqui agora, tá? Todo mundo está olhando esse ombro, cabeça e ombro. Certeza que a maioria dos traders estão olhando isso aqui, tá? Direi que 99% dos traders estão olhando essa região aqui, mas não podemos lembrar que a gente tem essa resistência aqui agora forte nessa região, tá? Que eu acho que vai ser difícil romper, buscar esse alvo desse... Ombro, cabeça e ombro, né? E, possivelmente, vai haver uma fase de acumulação, tá? Isso é o cenário que eu mais acredito. Beleza, galera? Então, para o vídeo de hoje aí, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative todas as notificações, participe aqui do grupo, dos grupos Telegram e Discord, e a gente se vê amanhã ou segunda-feira. Vamos ver, tá bom? Um abraço aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho